E Lula gastou quase 200 mil reais em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. A cama custou 42 mil reais. No sofá foram pagos 65 mil reais. Ele tem um mecanismo elétrico para reclinar pé e a cabeça do sofá. Nossa, e aí Ana? Sem licitação. Sem licitação, é liberado. Ainda ontem, aliás, no discurso de 100 dias, ele reclamou que não tinha cadeira. A gente até comentou aqui ontem no programa, chegou a dizer que ele levaria uma cadeira de casa. A gente tem esse vídeo mais um gata de ontem. Pode somar o vídeo. Hoje, Haddad, 100 dias, eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que fosse fazer uma licitação, parece que é seis meses, cinco meses, oito meses. E o Ricórdia não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. Agora sim, Ana. É inacreditável, né? E você vê, primeiro, que é um governo sem aqueles 100, todos, todos os 100 que a gente já colocamos, sem vergonha, sem plano, sem licitação e sem S's, né? Oito meses, seis meses, três meses. É impressionante. É um devorador de S's esse presidente. Olha, é difícil falar alguma coisa, né? Acho que essa culpa eu não carrego. Então, mais um absurdo, mais uma barbaridade deste desgoverno, eu entrego aí nas mãos. Não de quem fez o L, porque teve gente que fez o L com convicção, já que a lei Rouanet sabia, né? Era aí que ali na frente o Ministério da Cultura vai voltar, o Ministério do Esporte vai voltar. Então, deixa eu fazer o L para eu ter a minha rendinha, o meu carguinho, o meu ministério. Agora, essa conta eu coloco naqueles que pregaram o voto nulo, tentando colocar presidente Bolsonaro e Lula no mesmo patamar. Os liberais, os João Amoedos, os Armínio Fragas, né? O Meirelles, Henrique Meirelles, esses que não tentaram, de alguma forma, passar ao povo brasileiro, que esse desmando, esse desgoverno que nós estamos vendo, não seria repetido. Mas é claro que seria repetido. DNA, genética, não tem como mudar. Queria fazer um registro aqui. Com licitação ou sem licitação, pouco importa. O Lula, que seja ignorante entre os que o admiram. A ignorância não dá o direito a nenhum presidente de desconhecer as regras que determinam o que pode ser feito ou não pode no Palácio da Alvorada. É obrigado, o presidente, é obrigado a submeter qualquer tipo de ideia desse gênero a especialistas, porque o Palácio da Alvorada pertence ao patrimônio histórico da União. É tombado. Ele não pode nem sofrer as obras, que é sofrer mesmo, né? As obras que a Janja queria, nem pode incorporar móveis que não sejam aprovados por especialistas. Aquilo ali pertence ao Brasil. Agora, os caras ficam falando o dia inteiro de joias pra cá, joias pra lá. Ele não pode fazer o que ele ou a primeira-dama querem com a residência oficial do presidente da República, não do Lula. Ele está ali de passagem. Esse prédio pertence a nós. Nós é que sustentamos tudo o que se gasta com ele. E o Lula não tem o direito de desfigurar essa obra histórica, né? Esse patrimônio histórico com as vontades e os caprichos que o casal de noivos aí que se conheceram, se aproximaram da cadeia, resolve fazer com o Palácio que é nosso. Pois é, Silvio, uma cama que custou aí 42 mil reais, um sofá reclinável, mecânico, elétrico, de 65 mil reais pro Palácio do Alvorada. Pois é, olha, o comentário do Augusto é tão irretocável que eu acho que não tenho nem muito mais a acrescentar. Mas é isso. Sempre que o PT chega ao poder, ele acha que aquilo pertence a ele. Foi assim, por exemplo, que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, construiu um jardim que formava uma estrela vermelha do PT nos governos anteriores. E assim funciona com tudo. Eles acham que são deles. Talvez, depois da cama, do sofá, vá comprar pedalinhos de novo, né? Bom, e a produção acabou de confirmar aqui que a compra desses móveis foi feita com dispensa de licitação. Então, sanamos aí a dúvida.